Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Acompanha essa leitura que eu vou falar para você nesse momento. Preste muita atenção. E o Senhor te fará prosperar grandemente no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo. Na terra que o Senhor, com juramento, prometeu aos teus pais te dar, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar terra à chuva no seu tempo e para abençoar todas as obras das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás por cima e não por baixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que eu hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desviando de nenhuma das tuas palavras que eu hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, e não andando após outros deuses para os servires. Se, porém, não ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que eu hoje te ordeno, virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Maldito serás na cidade, maldito serás no campo, maldito teu cesto e a tua amassadeira, maldito fruto do teu ventre e o fruto do teu solo, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição e a derrota e o desapontamento em tudo que puseres a tua mão para fazer, até que seja destruído e até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. A palavra de Deus, ela é reta. A palavra de Deus, ela nos deixa dois caminhos, duas escolhas. Ela nos deixa a escolher o caminho do bem e o caminho do mal. O caminho da vida e o caminho da morte. É você que escolhe o caminho que você quer seguir. Há o caminho das bênçãos, como eu li no vídeo anterior para você, e há o caminho da maldição, a qual esse vídeo que você acabou de acompanhar. Então há dois caminhos que você pode seguir, que você pode escolher para a sua vida. O caminho da bênção, obedecendo a palavra de Deus e executando-a. O caminho do mal, desobedecendo a palavra de Deus e sofrendo as consequências. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.